Música 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 E o carro que fala é o maior espetor de quarteirão E o carro é a banda descoxa o donado Me considerando no seu papelão amigo Do praça do subtenente De todo a patente tem no seu papelão Se a bad terra é alto ficava valendo Era virar bastante reception E o carro é no amor Mas ficava márcia Olha que destinava o seuCar Cсе educante E que não mandava fazer de risco No meu gua Mas era fiquemo No meu Ox O meu ba? Quando mais é grape o fio Em um Ogier Antes era fiquemo Fizeram um forro tenor, foi só dançar o bebê E os cabras de lá quiseram limpar, porque era muito vítima Falando com os olhos, balançou a mão, deu bonita o pé Pelo amor, não liberta, cheiro e facou Os cabras morreram, bebido, o Brasil é que entrava Contente, não me disseram, não me dizem Um carbo tenor Mas um carbo tenor é a maior espelha do quarteirão Um carbo tenor é a maior espelha do quarteirão Calma e foco! Calma e o paraíba! Esfiro de jazz!